Bem, boa noite, minha amiga, meu amigo, participantes deste curso da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, deste quinto curso de pós-graduação Lato Senso, especialização em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. É uma satisfação poder dar esta aula para vocês hoje, gostaria imensamente de agradecer ao desembargador do Evo Campos pelo convite, para que hoje possamos conversar um pouco sobre sistema recursal penal eleitoral. Eu preparei um material de apoio para esta aula, no qual eu também enviarei para que vocês possam acompanhar junto com o texto gravado o conteúdo da exposição e com isso não tenha que me deter ou gastar um tempo além do necessário na minha exposição com citação de artigos de lei e principalmente uma comparação entre o sistema processual penal, vamos dizer assim, tradicional, clássico e a aplicação dos recursos eleitorais em matéria processual penal nessa conversa, nesse diálogo entre os dois sistemas. Eu estruturei o plano dessa nossa disposição hoje, falando em algumas questões sobre o fundamento do direito ao recurso, em especial à luz das regras da Convenção Americana de Direitos Humanos. Acho que há uma peculiaridade, uma especificidade para esses recursos. Depois gostaria de tratar de alguns princípios relacionados ao sistema recursal processual penal, que me parecem relevantes para resolver problemas no âmbito eleitoral e tratar depois dos aspectos, das peculiaridades, dos efeitos, dos recursos, do juízo de admissibilidade, do juízo de mérito recursal e principalmente dos pressupostos de admissibilidade recursal. Faço uma advertência antes de nós começarmos, propriamente dito, talvez uma advertência desnecessária. Eu sou professor de processo penal, sou advogado, atuo na área criminal, mas eu não sou um eleitoralista. Eu não atuo, atuo muito pouco, não por vontade própria, mas por contingências da minha carreira profissional no âmbito da justiça eleitoral. Então isso poderia ser visto como um mal, um estranho, vindo falar da justiça eleitoral, ainda que em termos processuais penais, que é a minha área de atuação há mais de 20 anos. Mas, por outro lado, acho que isso pode ter uma virtude. Eu tenho defendido que o diálogo entre a doutrina e a jurisprudência, entre a academia e o foro, tem que ser cada vez mais intenso e sem nenhum complexo de inferioridade de um em relação ao outro, mas também sem nenhuma posição de arrogância ou de prepotência. Uma área não é melhor ou pior que a outra. Se destinam a finalidades diversas, mas devem cada vez buscar uma interação maior. Uma doutrina que seja uma doutrina apenas para criar modelos abstratos dentro da mais rigorosa lógica e de uma construção sistematicamente perfeita, poderá ser muito bom nos livros, mas provavelmente será ineficaz na prática do dia a dia forense, porque não levará em conta aspectos concretos do funcionamento da justiça. Por outro lado, uma jurisprudência que ignore completamente a doutrina, ou que baseado talvez num ditado popular de que, na prática, a coisa é outra, ou na prática a doutrina não funciona, também correrá o risco de se fechar apenas nos seus problemas práticos, em soluções consequencialistas, sem buscar uma melhor postura com alguma fundamentação adequada para sua evolução. Portanto, uma academia e um tribunal que se falam tendem a um melhorar o outro. A academia, percebendo certas circunstâncias concretas e que ela deve buscar dar um ferramental adequado para auxiliar na resolução desses problemas. E, por outro lado, a jurisprudência, entendendo que, embora ela lide com situações concretas, que muitas vezes a academia procura solucionar dentro de critérios mais adequados e cientificamente corretos e praticamente operacionáveis e que levam a uma decisão adequada também considerados em seus julgados. Então, isso me permite um certo conforto. Talvez falarei coisas que podem parecer uma heresia para quem está acostumado no dia a dia da justiça eleitoral, mas, por outro lado, acho que a possibilidade de pensar fora da casinha me torna alguém que não está aí com um viés fruto de uma certa ancoragem na jurisprudência e de achar que as coisas são assim porque a jurisprudência é uniforme dessa maneira. Isso não significa que a minha crítica seja correta, mas isso significa que eu poderei pensar de uma forma mais arejada e trazer premissas que possam ser consideradas e, talvez, sopesadas diante até de posições já consolidadas. Então, a minha aula tem um caráter, vamos dizer assim, descritivo, expositivo do sistema, mas tem também um caráter crítico ou propositivo em relações a determinadas situações que não me parecem adequadas. Não me parecem adequadas não apenas na justiça eleitoral, nos seus recursos criminais. Não me parecem adequadas, muitas vezes, e vocês verão, com relação à própria justiça tradicional, tribunal de justiça, tribunais regionais eleitorais, as mesmas soluções do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, em questões processuais penais. Obviamente, acho que nem seria necessário dizer, a crítica será sempre uma crítica respeitosa, será sempre uma divergência saudável, portanto, quando me manifestar dizendo que não me ouvir, o tribunal erra aqui ou ali, obviamente, isso não significa que eu seja o dono da verdade, mas sim que, a partir de determinadas premissas que eu vou expor, que a mim parecem corretas, a solução não considero adequada. Certo? Vamos lá. Quando nós falamos no duplo grau, no sistema recursal, nós temos que pensar no fundamento desse sistema. E o fundamento de um sistema recursal é a ideia do duplo grau de jurisdição. Vocês sabem que a nossa Constituição não estabelece explicitamente um princípio do duplo grau de jurisdição. Ela é riquíssima em garantias e direitos processuais, civis, penais, em diversas áreas, juiz natural, contraditória e ampla defesa, devido processo legal, motivação das decisões, publicidade dos atos processuais, vedação dos tribunais de exceção, vedação da utilização de provas ilícitas, entre tantos outros princípios, e algumas garantias mais específicas do processo penal, como, por exemplo, a presunção de inocência, a garantia de que ninguém ficará preso quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, a garantia de que a prisão será imediatamente comunicada aos familiares da pessoa que foi presa. Então, nós temos uma série de garantias explícitas na Constituição, mas não temos uma previsão da garantia do duplo grau de jurisdição. A Constituição se reporta a recursos específicos, como recurso especial extraordinário, mas a finalidade desses recursos não é uma finalidade de atender ao duplo grau de jurisdição. Recurso especial extraordinário são recursos que têm uma função, que a doutrina denomina de nomofilática, de controle da norma, ou se permitirem, do controle do direito objetivo, para usar uma dicotomia um tanto já desgastada. Não visa atender o direito subjetivo da parte, daquele que está recorrendo. Esta é uma finalidade das apelações, dos agravos, do recurso sentido estrito. Estes são recursos para fazer justiça no caso concreto, para dar a cada um o que é seu. Já o recurso especial extraordinário, embora sobre a ótica do recorrente, ele queira ganhar o seu processo, ter êxito na sua demanda, não é sob esse olhar que o tribunal julga esse recurso. Os tribunais julgam esse recurso pensando muito mais na uniformização do sistema, na criação de um sistema de precedentes, em decidir aquele caso e estabelecer uma baliza para o futuro. Portanto, um controle da norma e não do direito subjetivo. Daí a ideia de uma função nomofilática que esse recurso deve ter. Quando nós falamos em duplo grau, isto significa que as decisões deverão ser examinadas no primeiro grau e reexaminadas no segundo grau. Isto é importante, inclusive em termos de correlação entre acusação e sentença, que vamos falar rapidamente depois, porque eu posso violar o duplo grau se eu criar uma decisão que ela não é passível de recurso, um ato de um juiz de primeiro grau que não admite nenhum recurso, eu estou violando o duplo grau, mas eu também violo o duplo grau quando eu estabelecer uma situação que uma determinada matéria seja inaugurada no reexame pelo tribunal. Que uma determinada matéria que não foi apreciada ou submetida ao contraditório em primeiro grau seja apreciada diretamente na apelação. No primeiro caso, eu violo o duplo grau por supressão do segundo grau e neste segundo exemplo, eu violo o duplo grau por supressão do segundo grau de jurisdição. Há também um fundamento político e muito relevante para o duplo grau, que é o fundamento em que nenhum ato estatal pode estar imune a qualquer forma de controle. Seja por uma questão de legitimação do exercício do poder, seja por uma questão psicológica. Qualquer pessoa que decide, sabendo que a sua decisão será impassível de qualquer revisão, pode tender a um menor cuidado naquela decisão ou pode até ser mais autoritário na sua maneira de decidir, sabendo que o que ele decidir estará em definitivo consolidado. Todos nós, quando sabemos que nossas decisões são passíveis de revisão, normalmente somos mais cuidadosos, procuramos justificar melhor os nossos atos. Então, este aspecto psicológico também é um aspecto importante em relação ao duplo grau de jurisdição. Dito isto, parte da doutrina afirma que o duplo grau na nossa Constituição é um princípio implícito. Dizer se ele é explícito ou implícito pouco importa do ponto de vista prático. O que importa do ponto de vista efetivo é saber se seria possível uma decisão, em especial uma sentença penal, que fosse não sujeita a qualquer forma de revisão, seria legítimo no nosso sistema constitucional uma regra legal que dissesse, vamos supor, por exemplo, o réu que for condenado apenas a uma pena de multa, réu criminal, sanção penal exclusivamente de multa, não terá direito de recorrer para um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal. Pensando que numa jurisprudência defensiva, pensando numa diminuição do volume de processo nos tribunais que estão assoberbadíssimos, com a decisão que dissesse isso. Mais importante do que dizer se o princípio é implícito ou explícito, é trabalhar. Ele admite exceções ou ele não admite exceções. E a resposta a essa pergunta não pode ser dada sem uma integração do nosso sistema constitucional, que expressamente não prevê um duplo grau, embora me pareça razoável a conclusão de que implicitamente ele está previsto, porque se nós analisarmos a estrutura orgânica do poder judiciário, ele é constituído de órgãos de primeiro grau, juízes, órgãos de segundo grau, tribunais, nas diversas justiças, comuns ou especiais, de tribunais superiores e, por último, o Supremo Tribunal Federal, como órgão de sobreposição. É evidente que a Constituição estabelece ações penais de competência originária dos tribunais, mas a regra é que as ações penais começam em primeiro grau e são revistas em segundo grau. Então, seja pela estrutura orgânica do poder judiciário, seja pelo fluxo dos processos entre os órgãos do poder judiciário, é correto dizer que a regra é que os processos começam em primeiro grau e podem ser revistos em segundo grau. Essa questão precisa ser resolvida integrando o sistema constitucional com o sistema convencional. E aqui invoco tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos quanto a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês sabem que o Supremo reconheceu já há mais de uma década que os tratados internacionais de direitos humanos têm hierarquia supralegal. Não reconheceu o status constitucional desses diplomas, mas reconheceu a sua estatura supralegal. O que não é pouca coisa. Porque qualquer lei infraconstitucional será, se estiver em contradição com o tratado, superada pela regra do tratado. Não vale aqui a regra de que a lei posterior revoga a lei anterior, mas sim a regra hierárquica do conflito de leis, que a lei de maior hierarquia prevalece sobre a lei de menor hierarquia. E digo isso porque tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos quanto a Convenção Americana de Direitos Humanos expressamente asseguram ao réu condenado o direito de recorrer da sua sentença condenatória. O Pacto, no artigo 14.5, vou ler, estabelece toda pessoa declarada culpada de um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância em conformidade com a lei. E a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que toda pessoa acusada de um delito tem, no seu artigo 8.2, a línia H, o direito de recorrer da sentença a um juiz ou tribunal superior. Vejam que esses diplomas asseguram o direito ao recurso da sentença condenatória. É uma garantia do acusado. Nesses diplomas, portanto, nada se diz sobre recorribilidade ou irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Seria absolutamente compatível com a Convenção um sistema que previsse que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. E toda matéria não preclui e será levada à apreciação quando da apelação da sentença. Também seria compatível com esse sistema, ou melhor, com as Convenções e com o Pacto, um sistema que dissesse que, da sentença penal absolutória, o Ministério Público não pode recorrer, e da sentença penal condenatória, o acusado pode recorrer. Um sistema desse poderia até ser questionado do ponto de vista do princípio da igualdade, senão haveria um desequilíbrio exagerado entre o sistema, mas atenderia à exigência convencional. É preciso ver, toda vez que nós falamos de Convenção, como as próprias Cortes, que são os intérpretes autênticos das Convenções, interpretam esse direito. Nós temos o mau hábito de termos uma Convenção Americana de Direitos Humanos à Brasileira, que ela é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Com todo o respeito ao órgão de cúpula do Poder Judiciário, ele é o órgão de cúpula da interpretação do ordenamento jurídico nacional. Mas o Sistema Interamericano de Direitos Humanos estabelece um órgão próprio para interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Brasil está vinculado tanto à Convenção quanto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Analisando esse dispositivo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos estabelece que esse recurso da sentença condenatória tem que ter algumas características. Primeiro, ele deve possibilitar um exame integral da decisão. Quando ela fala em exame integral, ela fala tanto em questões de fato quanto em questões de direito. Recurso especial ou recurso extraordinário não atendem à exigência desse recurso. Esse deve ser um recurso acessível. Isto é, eu não posso estabelecer entre os pressupostos de admissibilidade recursal exigências que praticamente anulem o direito ao recurso. Como era quando o nosso sistema exigia que para poder apelar, o réu teria que se recolher à prisão. O grau de exigência era tamanho que afastava o próprio direito. O sistema dizia algo mais ou menos assim. Como condenar um inocente a algo muito grave, das sentenças condenatórias é possível ter um recurso. Recurso para quê? Para impedir que um inocente fosse preso quando ele não deveria pagar com a sua liberdade. Bom, mas qual o preço que ele precisava pagar para poder recorrer, apelar para demonstrar que ele era inocente e não ter que pagar com a sua liberdade indevidamente? Ele precisava ser preso. Isto é, pagar com a sua liberdade. Evidente que essa é uma exigência que vai além de um mero condicionamento legítimo. Estabelece uma exigência muito intensa. Além disso, como eu já disse, é necessário que o recurso se preste à análise de questões de fato e, portanto, admita revaloração probatória. E a Convenção diz, Toda vez que eu tiver um sistema de dois graus de jurisdição, embora o artigo 8º estabeleça as garantias do processo, portanto, que normalmente são aplicadas ao primeiro grau de jurisdição, o segundo grau também deverá respeitar estas mesmas características. Eu não posso ter um segundo grau que viole o direito ao juízo imparcial, eu não posso ter um segundo grau que viole o direito do réu ser informado do recurso, eu não posso ter um segundo grau que não dê ao réu os meios e o tempo necessário para a preparação da sua defesa em segundo grau, e assim por diante. E, nesse ponto, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, cuja jurisprudência serve de guia para a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, é ainda muito mais intenso na sua interpretação quanto ao princípio da publicidade dos atos processuais. Porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos entende que, quando há um recurso, se neste recurso for ser reapreciada matérias que digam respeito ao caráter do acusado, aos motivos que o levaram a cometer o crime, uma matéria de fato nova que possa repercutir na pena, ou qualquer matéria fática que dependa da revaloração do que as testemunhas disseram, em especial quando há o risco de uma absolvição ser transformada numa condenação, que o réu tem direito à publicidade do seu processo perante o tribunal. E esta publicidade inclui o direito de que o tribunal, para revalorar a decisão do juiz de primeiro grau com base em fontes pessoais, também terá que ouvir novamente as testemunhas. Portanto, o nosso sistema, que na verdade não é um sistema de segundo grau, estabelecendo uma verdadeira segunda instância, um segundo processo. É um sistema de revisão da sentença de primeiro grau. Certamente não passaria por um controle da Corte Europeia de Direitos Humanos. Certo? Dito isto, como que a Corte entende esta situação? E aqui um problema muito sensível ao nosso sistema. A Argentina foi condenada em 2011, e no caso Mohamed versus Argentina. Um caso aparentemente sem maior significância, porque o senhor Mohamed era um motorista profissional que foi absolvido em primeiro grau de uma acusação de uma lesão corporal ou de homicídio culposo de trânsito. Não me recordo exatamente, mas um dos dois. E houve recurso do Ministério Público, lá do Ministério Fiscal, e o Tribunal deu provimento ao recurso do Ministério Público e condenou o senhor Mohamed. E impôs uma pena acessória de proibição de dirigir veículos, o que praticamente o impediria de trabalhar. Talvez essa tenha sido a maior motivação dele de ir para a Corte. E a Corte, e a Argentina se defendeu e disse, não, mas ele tem o direito de recorrer. Ele pode interpor o recurso de cassação, mais ou menos o nosso recurso especial, com a diferença que lá só caça a decisão, não aplica o direito ao fato, e aqui nós damos a correta interpretação da lei e aplicamos o direito ao fato. O que respondeu a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Que o recurso de cassação não satisfazia essa exigência. E que a Convenção, no artigo 8.2, a linha F, não diz que o réu tem direito de apelar da sentença para um segundo grau. Diz que ele tem o direito de recorrer da condenação, isto é, da sua primeira condenação, independentemente do grau em que essa condenação for proferida. E qual era a situação do senhor Mohamed? Foi absolvido em primeiro grau. Não havia condenação. Foi condenado em segundo grau. Vamos pensar na nossa realidade. Um tribunal de justiça, um tribunal regional eleitoral, um tribunal regional federal, da provimento a um recurso do Ministério Público e condena um acusado. Esta será a primeira condenação desse acusado. Ele terá que ter direito a um recurso. Qual recurso? O nosso recurso especial? Um recurso de cassação da Argentina? Não. Aquele recurso efetivo. De ampla acessibilidade. Com possibilidade de reanálise das questões de fato e de direito e de valoração de prova. O que os nossos recursos não cumprem. Então, este é um primeiro ponto gravíssimo em relação ao nosso sistema. O sistema recursal brasileiro seria fatalmente considerado incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. E mais, além do nosso segundo grau, um tema que também é sensível no campo eleitoral, porque nós temos justamente pelas pessoas que podem ser processadas problemas de foro por prerrogativa de função, a Corte Interamericana, analisando este direito ao recurso, falou que ele não é incompatível com ações penais de competência originária dos tribunais. Isto é, os Estados-membros podem prever ações penais de competência originária, inclusive da mais alta corte do país. Isto foi analisado em dois casos. No caso, Barreto Leiva versus Venezuela, em 2009. E no caso, Liakat Ali Alibux contra Suriname, em 2014. E o que a Corte Interamericana disse? Que é possível que eu estabeleça a competência originária até mesmo na mais alta corte do país. Desde que os juízes que atuam na primeira etapa, vamos chamar assim de primeiro grau, ainda que perante a mais alta corte, sejam diversos dos juízes que deverão rever aquela decisão. E que, ainda que eu não tenha um duplo grau hierárquico, eu posso ter um duplo grau sucessivo, dentro do mesmo plano hierárquico. Mas que eu devo ter o meu recurso julgado por outros membros da corte e que esse recurso necessariamente tem que ser um recurso amplo, que admita a revisão de matéria de fato e matéria de direito. Vejam, portanto, que, de novo, os nossos sistemas não satisfazem esta exigência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seria possível, por exemplo, no STJ, se ao invés de eu atribuir a competência para a Corte Especial, eu atribuísse, por exemplo, para as turmas criminais, que eu dissesse, ele é processado perante a quinta turma e tem o recurso para a sexta turma. Ou ele é processado perante a sexta turma e tem o recurso perante a quinta turma. No Supremo Tribunal Federal, que eu dissesse, o réu é processado perante a primeira turma com recurso para a segunda, ou processado pela segunda com recurso perante a primeira. Vejam que na justiça eleitoral isso é difícil, ou praticamente impossível, porque os tribunais, tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o TSE, eles não atuam por órgãos fracionários, eles atuam somente através do seu pleno. Então seria necessário uma mudança procedimental para que isso se tornasse viável. Mas o nosso sistema também, portanto, em relação às ações de competência originária dos tribunais, não satisfaz essa exigência. Nem mesmo o recurso de embargos infringentes previsto no inciso 1º do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal cumpre esta função. Porque lá, quando há a possibilidade do emprego desse recurso, o recurso vai para o plenário. E, portanto, não são outros julgadores que participam do julgamento do recurso. São os mesmos julgadores, ainda que com o acréscimo dos ministros das outras turmas. Falo isso para mostrar que, se nós formos levar a sério a jurisprudência internacional dos direitos humanos, o nosso sistema precisa de uma profunda reformulação em termos recursais, em termos de segundo grau e também em termos de ações penais e competência originária do tribunal. O que nós podemos extrair de uma ideia de duplo grau? A princípio, talvez, portanto, que o duplo grau assegura que eu tenho um primeiro julgamento por um órgão judiciário e que o conteúdo da decisão deste órgão judiciário poderá passar por uma segunda análise ou um segundo julgamento. Um julgamento sucessivo por órgãos diversos. E que, obviamente, se é uma instância recursal, que esse segundo órgão ou essa segunda revisão terá poder para alterar a decisão da primeira instância. Não vamos, além disso, se formos tentar analisar do ponto de vista lógico o que seria um conteúdo de um duplo grau de jurisdição. A partir daí, o que nós temos é o direito posto de cada país. O professor Barbosa Moreira tem uma frase sobre o sistema recursal que muito me agrada, que ele diz não existe nenhum céu de puras essências do sistema recursal. Os recursos são o que o sistema do direito posto de cada país estabelece que o recurso é. Ah, o juízo de admissibilidade ele é duplo, ele começa em primeiro grau e depois passa para o segundo grau? Depende do direito posto. Os recursos terão efeito suspensivo ou não terão efeito suspensivo? Depende do direito posto. Eu tenho que arrazoar o recurso já quando eu interponho ou posso arrazoá-los num segundo momento? Depende das regras do direito legal. Portanto, é muito até perigoso nós partimos para análises muito aprofundadas de direito comparado sobre o sistema recursal porque nós acabamos muitas vezes importando soluções que podem ser adequadas para uma determinada legislação mas inadequadas para o nosso sistema. Dito isso, para o nosso sistema o que seria o recurso? O recurso seria um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais. Vocês sabem que o processo penal previa recursos de ofício, recurso de ofício contra a sentença absolutória de absolução sumária do Tribunal do Júri que ao meu ver não foi recepcionado porque o atual artigo que trata da absolução sumária diferente do artigo 410 anterior que dizia que haveria recurso ex ofício não mais menciona. A previsão do recurso ex ofício do habeas corpus concedido por sentença em primeiro grau, pelo juiz de primeiro grau e a previsão de recurso ex ofício da decisão do juiz da execução que concede a reabilitação criminal não na lei de execução penal mas no código de processo penal. Estabelecida agora com toda a firmeza no artigo 3A do código de processo penal introduzido pela lei 13.964 de 2019 que o código adota um modelo acusatório com inércia do juiz e a vedação de atividades jurisdicionais supletivas da função acusatória me parece que definitivamente se coloca uma pá de cal sobre a existência ou não desses chamados recursos ex ofício. Embora todos saibamos que esses dispositivos estão com a sua eficácia suspensa por força de uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux no dia 22 de janeiro deste ano. Mas os recursos são meios voluntários de impugnação de decisões judiciais no nosso sistema que são utilizados no curso do próprio processo e antes do trânsito injulgado visando a reforma a anulação a integração ou esclarecimento de uma determinada decisão judicial. Esses dois últimos conceitos para acomodar a ideia de embargos de declaração dentro de um sistema recursal. Portanto, uma classificação operacionalmente útil para nós é com reflexos na seara eleitoral e a classificação que distingue os recursos das ações autônomas de impugnação. Os recursos são meios de impugnação de decisões judiciais utilizadas no próprio processo em que a decisão foi proferida e as ações autônomas de impugnação são meios de ataque a decisões judiciais que dão origem a um novo processo. Então, radias corpus, mandato de segurança em matéria criminal e revisão criminal são ações autônomas de impugnação. Vejam que a característica principal das ações autônomas de impugnação não é que elas só podem ser utilizadas depois do trânsito em julgado, como normalmente uma associação simples entre ação recisória e revisão criminal nos faz pensar, porque o habeas corpus e mesmo o mandato de segurança contra ato judicial podem ser utilizados para atacar decisões judiciais antes do trânsito em julgado daquele processo. Aliás, o habeas corpus normalmente o é e o mandato de segurança até vedação expressa na lei do mandato de segurança da sua utilização após o trânsito em julgado. Mas o que caracterizam essas ações autônomas de impugnação no nosso ordenamento jurídico é o fato de que essas ações elas são utilizadas dando origem ou levando a formação de um novo processo. Isto como eu poderia dizer até agora nós tratamos de aspectos muito gerais de duplo grau fundamento do duplo grau e natureza dos recursos inclusive uma fundamentação que me parece absolutamente relevante focada não só na nossa constituição mas também no sistema convencional. Agora eu passo a tratar de alguns princípios recursais que me parecem relevantes e com isso iniciamos vamos dizer assim a segunda parte da nossa exposição mas sem antes não deixar de falar de pelo menos do regime geral que ao meu ver é aplicável ao procedimento penal para os crimes eleitorais e também algumas noções sobre quais as regras de regência da sistemática recursal dos crimes eleitorais. Imagino que vocês tenham tido aulas específicas sobre isso mas até por coerência eu preciso não vou explicar mas pelo menos enunciar as premissas das quais eu parto para que haja coerência ninguém consegue trabalhar com o sistema recursal sem antes uma análise correta do primeiro grau os problemas aliás do duplo grau demora ações não passíveis de recurso e que portanto acabam tendo uma hiperutilização de habeas corpus para impugnar e assim por diante são normalmente originários do primeiro grau um bom primeiro grau muito provavelmente fará com que o sistema tenha um bom segundo grau e um mau primeiro grau muito provavelmente criará uma série de problemas a serem resolvidos no segundo grau dito isso e agora acho que falarei algumas obviedades todos nós sabemos que os crimes eleitorais que não estão só no código eleitoral mas também em leis especiais estão submetidos em primeiro grau a um procedimento especial procedimento especial do código eleitoral o código eleitoral nos artigos 355 a 364 trata do procedimento especial dos crimes eleitorais em primeiro grau e também do recurso pelo menos do recurso contra a sentença condenatória ou absolutória há uma grande discussão no âmbito eleitoral o código é anterior sobre a incidência ou a repercussão da reforma de 2008 do código de processo penal no sistema eleitoral em especial do artigo 400 que afeta o momento do interrogatório e da sistemática inicial do processo e da possibilidade de absolvição sumária o código de processo penal tem uma regra que prevê essa extensão vou até lê-la e justificar a origem da regra o parágrafo segundo do artigo 394 estabelece aplica-se a todos os processos o procedimento comum salvo disposições em contrária deste código e de lei especiais o parágrafo terceiro trata do procedimento do júri e o parágrafo quarto estabelece as disposições dos artigos 395 a 398 deste código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau ainda que não regulados neste código e o parágrafo quinto estabelece aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento comum ordinário qual foi a razão de ser o que inspirou a comissão de reforma a estabelecer essa regra de aplicação subsidiária foi exatamente permitir que todo procedimento penal brasileiro tivesse uma primeira fase verdadeiramente de juízo de admissibilidade da acusação todos vocês sabiam que até a reforma de 2008 com exceção do procedimento de drogas na época e de funcionários públicos que era um procedimento especial as denúncias eram recebidas sem que o réu tivesse sido citado ou apresentado a sua resposta aliás chamava-se não sei porquê a defesa de uma defesa prévia só se fosse prévia ao interrogatório porque o réu já estava com a denúncia recebida qual foi a ideia da comissão foi estabelecer um procedimento penal uma persecução penal trifásica primeira fase de investigação segunda fase intermediária de juízo de admissibilidade da acusação a denúncia era oferecida sem que ela fosse recebida o juiz mandava citar o acusado o acusado apresentava a sua resposta e depois da resposta o juiz poderia rejeitar a denúncia nas hipóteses do artigo 395 poderia absolver sumariamente o réu nas hipóteses do artigo 397 ou se não fosse caso de rejeição da denúncia nem de absolução sumária ele designaria audiência como previsto no artigo 399 o artigo 400 trata da ordem dos atos da audiência todavia durante a tramitação houve lá a inclusão da como diz o professor Auri Lopes Júnior da mesóclise da discórdia o artigo 395 foi alterado e foi incluído no artigo 395 um recebê-la-á com relação a denúncia ou melhor 396 nos procedimentos ordinários sumários oferecidos a denúncia ao queixo o juiz acrescentou-se se não a rejeitar liminarmente recebê-la-á este recebê-la-á não existe e ordenará a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias e aí todo mundo que milita na área penal sabe toda a confusão que ficou com esse duplo recebimento recebimento 396 recebimento 399 qual que é o recebimento é o primeiro é o segundo são dois recebimentos então sim a ideia da lei era que isto valesse para todo e qualquer procedimento para que a esmagadora maioria dos procedimentos que não tinham uma fase intermediária passassem a tê-lo com essa alteração do artigo 396 a mudança passou a não ser algo tão relevante porque pelo menos a jurisprudência se encaminhou que o recebimento é o primeiro como era antes com a possibilidade do juiz depois da resposta do acusado rever e se fosse um caso de inépcia se fosse um caso de falta de condição da ação se fosse um caso de ausência de justa causa rejeitar depois aquela denúncia que ele já poderia ter rejeitado antes mas ao invés de rejeitar recebeu aquela denúncia com isso o sistema não mudou tanto mas de qualquer forma sim a inspiração era essa me parece que a forma dessa integração vem sendo feita com a aplicação das regras do artigo 397 que trata da que trata da absolução sumária com a aplicação do artigo 400 que o que mais significativo tem é o deslocamento do momento do interrogatório para o final da instrução no procedimento eleitoral há uma resolução do TSE a 23.396 de 2013 que no seu artigo 13 assim expressamente dispõe a ação penal eleitoral observará os procedimentos previstos no código eleitoral com a aplicação obrigatória dos artigos 395 396 396 397 e 400 do código de processo penal com a redação dada pela lei 11.971 de 2008 após esta fase aplicar-se-ão os artigos 359 e seguintes do código eleitoral é verdade que esta resolução no certo sentido foi além do que a previsão do código de processo penal porque o código de processo penal não prevê a aplicação a toda e qualquer procedimento do artigo 400 prevê do artigo 395 a 398 mas o Supremo Tribunal Federal entendeu até no caso de ação de competência originária que a regra que desloca o interrogatório para o final da instrução é uma regra mais benéfica ao acusado porque possibilita um melhor exercício da ampla defesa na sua modalidade de autodefesa inclusive fazendo com que a opção para o direito ao silêncio do acusado possa ser uma opção mais esclarecida na medida em que o acusado saberá toda a prova que existe contra si e isso pelo menos até onde eu pude verificar da doutrina e da jurisprudência no âmbito eleitoral tem sido a posição mais defendida da aplicação do artigo 400 e particularmente concordo com essa posição não acho que necessariamente o interrogatório tem que ser até ao final é melhor o interrogatório ao final não diria que seria inconstitucional um procedimento que o interrogatório não fosse ao final talvez uma interpretação fria e estrita da lei não levasse a essa conclusão mas também não vejo prejuízo em que o procedimento assim se aplique embora com a ressalva não tem sido aplicado no âmbito eleitoral o artigo 400 em sua inteireza porque o artigo 400 previa por exemplo que a regra são debates orais e sentença oral só convertendo os debates orais em memoriais escritos e a sentença oral em escrita no caso de excessivo número de acusados ou complexidade da causa e no âmbito eleitoral nesta parte tem prevalecido as regras eleitorais que prevêm 5 dias para acusação 5 dias para defesa para alegações finais escritas e depois 10 dias para o juiz para proferir a sentença escrita isso em primeiro grau tenho por outro lado aqui uma discordância sobre o regime da sistemática recursal processual penal que vem sendo aplicada no âmbito eleitoral e aqui vou fazer uma dicotomia entre matérias eleitorais não criminais problemas de elegibilidade problemas de diplomação problemas de propaganda eleitoral e uma série de questões de direito eleitoral estrito senso não criminal e direito eleitoral de outro por quê? porque o código eleitoral estabelece até em locais distintos regimes distintos para esses procedimentos e recursos vocês sabem disso muito melhor que eu vendo aqui os recursos em matéria criminal e o próprio procedimento em matéria criminal estão previstos no título quarto disposições penais no seu capítulo terceiro do processo das infrações das infrações penais o que acompanha o recurso antes nós temos algumas disposições gerais no capítulo primeiro nós temos no capítulo segundo os crimes eleitorais e nós temos no capítulo terceiro tudo do título quarto do processo das infrações por outro lado nós temos anteriormente a isso no título terceiro não no título quarto os capítulos um a quatro que tratam dos recursos mas estas matérias ou estas normas são normas de regência na minha interpretação e sei que ela é contrária ao que vigora na jurisprudência na maior parte da doutrina para os recursos que não tenham cunho criminal aliás acho que a prova aprovada disso é que por exemplo a doutrina de uma maneira tranquila e a própria jurisprudência dizem por exemplo que o chamado seria até curioso falar mas o recurso inominado do artigo 265 do código eleitoral não se aplica a matérias penais embora ele esteja neste mesmo título terceiro por que não se aplica porque ele é uma norma ou um recurso destinado a matérias não penais mas por outro lado nós vamos analisar depois uma série de outras situações não disciplinadas em termos recursosais penais que é o tema que nos toca então por exemplo cabimento de recurso em sentido estrito cabimento de embargos infringentes ou de nulidade recurso especial recurso extraordinário recurso ordinário em habeas corpus agravo contra as decisões denegatórias de recurso especial extraordinário embargos de declaração e a jurisprudência e a doutrina todas se valem para suprir esta omissão de uma analogia com a parte anterior aliás nem apontam isto como uma analogia apontam como uma aplicação por subsunção olha o código eleitoral trata dessa matéria é verdade mas na minha leitura repito de fora ele trata dessa matéria para recursos não criminais e portanto se eu tiver uma omissão na matéria criminal recursal o código tem uma disposição no título quarto que diz que subsidiariamente se aplica o código de processo penal então vejam em matérias que não há previsão daria apenas algum exemplo aqui não há previsão de embargos infringentes de nulidade na sistemática do código eleitoral mas o tribunal superior eleitoral diz aplica-se ao sistema eleitoral ainda que a composição da justiça eleitoral não seja fracionária mas seja atuação em plenário os embargos infringentes do artigo 609 do código de processo penal então busca analogia no código de processo penal mas vai dizer que os recursos criminais todos devem ser interpostos no prazo de 3 dias porque a regra geral lá da parte não criminal é que os recursos devem ser interpostos interpostos em 3 dias essa não me parece a melhor maneira de analisar o sistema além do que e aqui é uma posição pessoal eu particularmente acho muito temerário misturar sistemas recursos quando você mistura os sistemas recursos o intérprete cria um novo sistema recursal então se não há uma disciplina para uma sistemática o ideal é que se busque por analogia um regime de regência e aplique esse regime em sua interesse a hora que eu começo mesclar regras aqui é o artigo 609 do código de processo penal bom mas com o prazo de 3 dias do artigo acho que é 266 se eu não tiver equivocado do código eleitoral que fala que o recurso o prazo é não vamos lá bom enfim há uma regra geral aqui agora os recursos bom enfim fugiu agora aqui o prazo lá da regra geral que fala que o recurso é de 3 dias mas essa é a regra geral dos recursos não não criminais então eu particularmente vou procurar mostrar a vocês eu sei que é assim que funciona não quero reinventar a roda mas algumas discrepâncias que a mudança desses sistemas causa antes disso e antes de entrar no sistema recursal propriamente dito apenas lembrar duas outras situações de procedimentos eleitorais que tem repercussão na sistemática recursal primeira delas infração penal de menor potencial ofensivo os crimes eleitorais não são julgados perante os juizados especiais portanto não tem seus recursos julgados pela turma recursal a apelação ao meu ver não está sujeita à regra especial da apelação com prazo de 10 dias e apresentação de razões que difere da regra geral do código de processo penal mas a jurisprudência entende ao meu ver de forma tranquila pelo menos até onde minha pesquisa chegou que no âmbito eleitoral é aplicável a transação penal eu não aplico o procedimento sumaríssimo mas é cabível a transação penal particularmente também acho uma posição equivocada a Constituição foi clara em vincular a transação penal os juizados especiais criminais os juizados especiais criminais são órgãos da justiça comum primeiro a Constituição os criou no âmbito só da justiça estadual depois por reforma constitucional estabeleceu a previsão dos juizados especiais criminais no âmbito federal mas a Constituição diz que cabe a transação penal no artigo 98 nos juizados especiais criminais e portanto o que a jurisprudência foi possibilitar a aplicação de uma transação penal fora do seu ambiente constitucionalmente delimitado mas assim tem sido feito mas a previsão da incidência da transação penal no procedimento especial do código eleitoral não atrai a sistemática recursal da lei 9099 por outro lado há crimes de ação penal de competência originária no âmbito da justiça eleitoral e aqui quando os crimes são de competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a previsão expressa de um procedimento aplicável um procedimento especial que é o procedimento dos artigos 1º a 12 da lei 8.038 por outro lado este mesmo procedimento passou a ter previsão legal por força da lei 8.658 de 93 do seu artigo 1º de que este mesmo procedimento também será aplicável às ações de competência originária dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais vejam que esta lei 8.658 não diz que este procedimento dos artigos 1º a 12 será aplicado no âmbito das ações penais de competência originária dos tribunais regionais eleitorais TSE não tem competência originária então o problema não se põe mas por exemplo aqui em relação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a norma expressa no seu regimento interno artigo 117 e segue do 117 ao 125 disciplinando o procedimento de uma forma simile ao procedimento da 8.038 mas o próprio artigo 117 estabelece nas ações penais de competência originária do tribunal serão observadas as disposições da lei 8.038 barra 90 na forma do disposto na lei 8.658 barra 93 e aplicável no que couber a lei 9.099 de 95 portanto por regra expressa regimental do nosso Tribunal Regional Eleitoral também as suas ações de competência originária são aplicáveis nos artigos 1º a 12 da lei 8.038 ainda com a previsão que vem sendo aplicada na justiça eleitoral da transação penal quando cabível quando o crime eleitoral for uma infração de menor potencial ofensivo dito isso e sem também nenhuma pretensão de esgotar a matéria dos princípios recursais vou tratar apenas de alguns deles que me parecem que possam ter repercussão no âmbito eleitoral trato da proibição da reformação de impérios ela em si não me parece que possa ter qualquer problema o código de processo penal tem uma regra no artigo 617 que veda a reformação de impérios contra o réu apenas o tribunal câmara ou turma atenderá nas suas decisões o disposto no 383 386 387 até que não nos interessa no que for aplicável e a segunda parte que nos interessa não podendo ser agravada a pena quando somente o réu era apelado da sentença até aqui nossos sistemas não adotam a modalidade oposta do benefício comum que o recurso de uma das partes poderia ser julgado pelas duas é o sistema do nosso código de processo penal do código de processo civil aplicável ao código eleitoral decorre do princípio tanto um devolutum quanto apelatum que o recurso só poderá beneficiar a parte recorrente e não prejudicá-lo claro que se houver recurso da parte contrária o provimento ao recurso da parte contrária poderá piorar a situação daquela parte mas o recurso dela não pode lhe prejudicar confesso que não consegui encontrar no âmbito da justiça eleitoral julgados que tratam de uma situação mais comum no âmbito processual penal que é se seria admissível a chamada reformácios em médios que como eu digo é um eufemismo porque ela é em médios para o acusado mas em péjos para o ministério público isto é o réu foi condenado a uma pena mínima o ministério público apela para aumentar a sua pena poderia o tribunal dizer não só não vou aumentar a pena como entendo que o réu é inocente e embora se trate de um recurso do ministério público dou provimento ao recurso para absorver o acusado evidente que uma situação dessa viola a proibição de reformar se em péjos do âmbito do ministério público e mais afeta a regra do tanto um devoluto quanto um apelado portanto se nós formos trabalhar em termos estritamente lógicos nós diríamos esta solução não é possível mas há outros valores em jogo que recomendam essa solução primeiro a revisão criminal é cabível a qualquer momento segundo em matéria de nulidades é possível a concessão de habeas corpus de ofício então me parece que aqui até por economia processual e simplicidade deve-se admitir esta chamada reformar-se em mélios para o réu porque o que nós vemos às vezes em situações de justiça comum é algo mais ou menos do seguinte tipo o relator quando percebe essa situação em se entendendo que não é possível a reformar-se em mélios ele faz um acórdão quase dando uma dica para a defesa ou dando uma dica não é o caso de dar provimento ao recurso do ministério público muito menos de majorar a pena aliás a prova dos autos é quando muito dúbia se é que não está provada a inocência do acusado não é possível concordar com a condenação do acusado tivesse a defesa apelado o acusado provavelmente seria absolvido tendo em vista que não apelou não é o caso de dar provimento ao recurso do ministério público se a defesa interpuser uma revisão criminal muito provavelmente a sua revisão criminal será provida está lá dando todas as dicas mais explícito que isso impossível então o que você vai admitir nesse caso por uma lógica do sistema de tanto um devoluto não negue provimento ao recurso aí a defesa pega essa dica entra com uma revisão criminal consegue o provimento da revisão o real é absolvido e resolvido o problema só que ele ficou preso um período se é que já estava ou vai ser preso durante um período até a sua solução então aqui entre uma solução estritamente técnica e lógica e uma solução que pode ter falhas do ponto de vista teórico mas que axiologicamente me parece mais adequada me parece aceitável a reformácia em médios confesso que não encontrei posições jurisprudenciais é claro que nesse tempo de pandemia jurisprudência a gente ainda pesquisa pela internet mas da parte de bibliografia alguns livros que eu gostaria de ter consultado estão no escritório não foi possível utilizá-los mas não achei nenhum sentido nem noutro agora um tema que vai ser muito sensível agora no âmbito eleitoral principalmente por essas mudanças de competência de justiça comum para a justiça eleitoral em razão da conexão do crime eleitoral com o crime comum é o problema da reformácia impégios indireta como vocês sabem o réu por exemplo é condenado o réu apela alega um vício de procedimento foi condenado há cinco anos o tribunal de justiça dá aprovimento ao recurso do réu e anula a condenação determinando que o processo baixa em primeiro grau essa decisão é uma reformácia impégios não a gente está condenado há cinco anos e está com uma sentença condenatória anulada essa decisão é benéfica para o acusado só que aí o processo recomeça e vai ser proferida a nova sentença o réu vai ser condenado novamente poderia a segunda sentença sempre partindo da premissa que o ministério público não apelou e que portanto se conformou com aquele teto da pena poderia esta segunda sentença fixar uma pena superior a cinco anos se for admitida esta solução por exemplo condenar o réu a seis anos a sete anos terá havido aí o que se denomina reformar simpégios indireta indireta por quê? porque ela seria em dois passos no primeiro passo comparando a sentença com o acórdão não há reformar simpégios entre condenação a cinco anos e anulação não houve prejuízo mas essa anulação permite que seja proferida uma segunda sentença e comparando a segunda sentença com a primeira sentença eu tenho condenação a cinco anos e só em virtude do recurso do réu acabo tendo uma nova condenação a seis anos ou a sete anos a jurisprudência sempre foi vacilante entre admitir ou não admitir a reformar simpégios indireta períodos o Supremo Tribunal Federal não admitia a reformar simpégios indireta em outros períodos o Supremo Tribunal Federal admitiu a reformar simpégios indireta mas atualmente parece que prevalece a vedação da reformar simpégios indireta mas há uma exceção que os tribunais têm estabelecido ao meu ver erroneamente mas não é o caso de entrar nesse aspecto agora que toda vez que eu tiver uma incompetência de natureza constitucional como isto viola a garantia do juiz natural que esta sentença de primeiro grau não seria apenas nula mas ela seria uma sentença inexistente e se ela é uma sentença inexistente ela não teria esse condão de fixar uma pena base a ser respeitada veja que esse vai ser um problema do dia a dia na justiça eleitoral o réu tinha sido condenado em primeiro grau há cinco anos apelou porque ele disse olha fui condenada por uma justiça incompetente porque aqui na imputação na verdade ela descrevia um crime eleitoral embora sem qualificar como eleitoral vamos lá o problema do dia a dia caixa 2 eleitoral olha foi acusado de corrupção mas isso aqui não era corrupção narrou ato de ofício isso aqui era caixa 2 eleitoral o tribunal reconhece que a competência era da justiça eleitoral anula aquela primeira sentença e remete o feito para a justiça eleitoral a justiça eleitoral vai julgar o caso e o juiz eleitoral entende que o réu é culpado ele poderia ou não aplicar uma sentença condenatória superior àquela pena da justiça estadual ou da justiça federal para quem diz não pode haver reformação impértil indireta eu diria não o tribunal está balizado mas aqui a posição do supremo é mesmo não admitindo a reformação impértil indireta isto não se aplicaria para as incompetências inconstitucionais então neste caso a justiça eleitoral estará livre para fixar uma pena sem respeitar aquele teto esse é um problema que irá surgir com certeza resolvido o problema desse princípio gostaria de tratar agora ainda que rapidamente dos efeitos do recurso é claro que todo recurso tem efeito devolutivo os recursos do processo penal tem efeito devolutivo os recursos eleitorais tem efeito devolutivo na verdade o único recurso que não tem efeito devolutivo aos embargos de declaração porque ou talvez do ponto de vista terminológico seja o verdadeiro recurso que tem efeito devolutivo nós usamos a expressão devolutivo de uma forma imprópria o correto seria um efeito atributivo o tribunal matéria que foi decidida pelo juiz eleitoral em primeiro grau o tribunal até então não conheceu daquela matéria portanto dizer que o recurso devolve ao tribunal a apreciação da matéria é algo impróprio o recurso atribui pela primeira vez ao tribunal há uma origem histórica do efeito devolutivo isso se deve a divisão da justiça no período medieval e no período moderno com os reis absolutistas que na verdade os reis delegavam a justiça aos senhores feudais mas mantinham uma parte da justiça a justiça retida e quando os reis quiseram novamente se assenhorar da competência jurisdicional perceberam que não valia a pena brigar em primeiro grau para dizer quem julgava em primeiro grau e os juízes passaram a dizer que pelo menos a sua justiça real julgaria os recursos das decisões em primeiro grau dos senhores feudais aí sim vejam que verdadeiramente eu tinha uma devolução toda a justiça emanava do rei o rei delegou a justiça de primeiro grau mas em segundo grau voltava para o rei então lá era um efeito devolutivo verdadeiro hoje os nossos recursos não tem efeitos devolutivos tem efeitos atributivos aqui no âmbito eleitoral como no âmbito penal o recurso o efeito evolutivo pode ser visto em sua extensão num plano horizontal pode ser visto em sua profundidade num plano vertical a impetração do recurso delimita a extensão da matéria devolvida mas na profundidade daquela matéria devolvida eu posso conhecer inclusive de outras questões ou matérias de ordem matérias de ordem pública posso conhecer fundamentos dentro da área devolvida que não são os fundamentos invocados pelas partes aqui não me parece que nós tenhamos nenhuma especificidade nem nenhuma peculiaridade com relação já ao efeito suspensivo eu acho que nós podemos fazer algumas algumas considerações especiais de novo aqui nós temos uma impropriedade terminológica o recurso não suspende nada o simples fato daquela decisão estar sujeita a um recurso que a lei diz que tem efeito suspensivo faz com que aquela decisão desde quando proferida já esteja sem eficácia o que o recurso faz nesses casos é manter a condição de ineficácia daquela decisão portanto na verdade não é o recurso que suspende a eficácia da decisão mas é a simples recorribilidade com esta característica denominada efeito suspensivo que faz com que a decisão já nasça ineficaz e nascendo ineficaz ela terá dois destinos o recurso não é interposto e ao término do prazo recursal há o trânsito em julgado e é liberada a eficácia definitiva da decisão o recurso é interposto dentro do prazo recursal e a interposição do recurso não suspende a eficácia recursal mas apenas mantém a sua condição de ineficácia se o recurso tivesse efeito suspensivo vamos pensar em termos penais o réu era condenado pelo tribunal regional eleitoral e despedia-se o mandado de prisão aí no segundo dia o réu recorria aí suspendia a eficácia e aí ele voltava em liberdade evidente que não é isto que ocorre aqui a regra na doutrina e na legislação é que os recursos tem efeito devolutivo mas que o efeito suspensivo depende de expressa previsão legal é assim no código de processo civil é assim no código eleitoral no artigo 257 a questão é este termo desta previsão legal se aplica aos recursos processuais penais a minha resposta parece claramente negativa porque seja por uma interpretação contrária ao senso em relação a sistemática eleitoral o artigo 363 caput lá no título quarto na parte que regulamenta os recursos processuais penais estabelece se a decisão do tribunal regional for condenatória baixarão imediatamente os autos à instância inferior para execução da sentença que será feita no prazo de 5 dias contado da data da vista do ministério público portanto em ponto de vista da eficácia da decisão o tribunal o código eleitoral diz que a decisão do tribunal regional eleitoral tem eficácia imediata mas não diz que a sentença condenatória do juiz eleitoral em primeiro grau tem eficácia imediata me parece que já bastaria isso do ponto de vista da própria sistemática legal do código eleitoral para afirmar que no caso de uma sentença condenatória o recurso e que será o recurso daí uma apelação criminal como é chamado o recurso do 362 é isso né do código eleitoral exatamente 362 tem efeito suspensivo mas mais do que isso o código de processo penal e aqui me parece que claramente a analogia deve ser buscada no sistema penal e não no sistema civil ou nos recursos de natureza não penais do código eleitoral estabelece no artigo 283 ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada autoridade competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado todos nós sabemos que esse tema foi tema de reviravoltas recentes o supremo tribunal federal no julgamento do habeas corpus 126 292 em fevereiro de 2016 alterou o posicionamento de 2009 voltou a dizer não a partir do término das instâncias ordinárias o recurso criminal não tem mais efeito suspensivo a partir de 2016 eu diria a regra do artigo 363 capto do código eleitoral estava em consonância com a posição do supremo tribunal federal apelação tem efeito suspensivo impede a eficácia do conteúdo sancionatório da sentença mas eventuais recursos contra a decisão do TRE como já esgotou as instâncias ordinárias eventual recurso especial ou depois eventual recurso extraordinário não teria efeito suspensivo que aliás também estava de acordo com o código de processo civil mas vocês sabem 7 de novembro de 2019 julgando o mérito das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54 o supremo tribunal federal declarou a constitucionalidade do artigo 283 portanto esse artigo e que nada mais faz do que dar concretude a garantia constitucional que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no âmbito penal o problema dos efeitos do recurso do recurso ter ou não ter efeito suspensivo não é só uma questão de técnica legislativa ou de escolha do legislador ordinário é um problema que decorre diretamente da constituição da presunção de inocência como regra de tratamento do acusado e da interpretação do supremo tribunal federal aliás me parece que a literalidade aqui não podia ser outra de que até o trânsito em julgado o réu deve ser considerado inocente portanto aqui não só o recurso das sentenças condenatórias mas esta posição deve valer para todos os recursos eleitorais enquanto pender recurso eleitoral criminal a decisão não é definitiva a decisão condenatória não transitou em julgado a eficácia da sanção penal deve estar contida não sendo possível uma execução provisória vocês me dirão bom há outros efeitos de uma condenação penal que decorrem não do trânsito em julgado mas de deteções intermediárias por exemplo a inelegibilidade decorre da condenação por órgão colegiado aliás não precisa nem ser o esgotamento das vias ordinárias se houver embargos infringentes embora aí seja possível se não tiver enganado a obtenção de efeito suspensivo dentro de determinadas condições mas em regra a condenação e apelação ainda que caiba embargos infringentes já tornaria aquela pessoa inelegível mas isso é para fins não penais para fins penais esta regra constitucional deve prevalecer sobre as outras regras há uma previsão no artigo 267 parágrafo 6 do código eleitoral do juízo de retratação dos recursos eleitorais esta previsão todavia está ao meu ver sempre partindo daquela premissa fora do campo processual penal embora eu saiba que ela costuma ser aplicada pelo menos pela minha pesquisa para a preparação da aula costuma ser aplicada então sob esta ótica esse efeito chamado regressivo ou interativo seria regra no âmbito eleitoral não o é no âmbito processual penal o sistema comum do código de processo penal o único recurso que prevê juízo de retratação é o recurso cinto distrito e por aplicação do procedimento do recurso cinto distrito também o agrave em execução penal admite o juízo de retratação porque prevalece o entendimento que ao agrave em execução se aplica o procedimento do recurso cinto distrito e como o recurso cinto distrito tem efeito regressivo neste caso o agrave em execução também o teria mas vejam que aqui de novo esse problema da combinação da sistemática recursal não me parece que se defenda que em relação a apelação criminal do 362 do código eleitoral haja esse juízo regressivo do artigo 267 parágrafo 6 eu nunca consegui entender porque essa vamos dizer assim essa pureza na preservação que é correta das regras próprias do artigo 362 aqui é um recurso criminal a eles não se aplica a sistemática dos outros recursos que não são criminais mas porque quando eu pego recursos criminais por analogia outros recursos criminais recursos cinto distrito embargos infringentes de nulidade próprio recurso especial extraordinário em matéria criminal agrava em recurso especial extraordinário vai se buscar a suplementação naquelas regras do título terceiro e não na sistemática dos recursos processuais penais do código de processo penal com todas as repercussões que disso decorre por outro lado é aplicável no âmbito da justiça eleitoral a regra do artigo 580 do código de processo penal que prevê a extensão da decisão favorável no caso de corresponsáveis quando a decisão favorável ao recurso de um deles não se fundamentar em matéria de caráter exclusivamente pessoal o artigo 580 prevê a extensão que nada mais é do que algo dito de outra maneira do que aquela regra que está lá no código de processo civil que diz que no lites consórcio unitário o recurso de um dos lites consórcios a todos aproveita a ressalva que o 580 faz ser fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal aproveitará os outros é exatamente isso naquela parte comum da matéria penal é claro que eu tenho uma parte pessoal a atuação de cada um no crime como que cada um concorreu para o crime mas por exemplo a conduta não pode ser típica para um dos réus e atípica para o outro réu isso decorre de uma ideia de um princípio do concurso de agentes que é o princípio da unicidade delitiva o delito é um só para todos os coautores se ele é um só ele é típico para um ou típico para todos atípico para um ou atípico para todos se ele foi praticado em legítima defesa a legítima defesa vale para todos ou não há legítima defesa para nenhum então o que esse artigo prevê é que na parte comum se só um recorreu essa decisão beneficiará aos demais e esta regra me parece tem plena aplicação no âmbito dos recursos criminais eleitorais com relação a juízo de admissibilidade e juízo de mérito também não temos aqui ao que me parece nenhuma peculiaridade talvez a peculiaridade maior que a gente pudesse ter no âmbito eleitoral é que no processo penal os recursos mais utilizados que são a apelação ao recurso sentido estrito eles são submetidos a um juízo de admissibilidade duplo tanto do juízo em primeiro grau quanto depois para o tribunal em segundo grau no âmbito eleitoral a maioria dos recursos o juízo de admissibilidade é só do órgão adquem não há juízo de admissibilidade do órgão a quo com exceção do recurso especial do recurso extraordinário interpostos no âmbito da justiça eleitoral no mais objeto do juízo de admissibilidade são os pressupostos recursosais o resultado vai ser conhecer ou denegar o recurso no juízo de mérito a matéria recursal o objeto do juízo de mérito é o próprio tema do recurso que não necessariamente coincide com o mérito da ação penal vamos imaginar que alguém interponha uma ação penal subsidiária que é possível no âmbito eleitoral quando eu tenho duplo lesado mas o juiz entenda que naquele crime não há sequer uma afetação daquela pessoa que propõe subsidiariamente àquela ação penal considera a parte legítima e rejeita a denúncia essa pessoa interpõe um recurso contra a denúncia não rejeita a queixa a pessoa interpõe um recurso dentro de distrito contra a rejeição daquela daquela queixa o mérito desse recurso não vai ser se ele é culpado se o querelado é culpado ou inocente o mérito desse recurso é se o recorrente é a parte legítima ou ilegítima que em relação à ação penal não é mérito é preliminar mas que em relação ao recurso ao juízo de mérito do recurso não é matéria preliminar e sim o mérito do próprio o mérito do próprio recurso tá certo por último eu gostaria de me concentrar com vocês a terceira parte acho que seja a parte mais peculiar nos pressupostos de admissibilidade recursal em especial os que me parecem maior particularidade cabimento envolvendo tanto a recorribilidade quanto a adequação do recurso e tempestividade dos recursos no âmbito da justiça eleitoral no âmbito criminal o processo penal da justiça eleitoral é cabível um recurso que alguns chamam de recurso inominado que é o recurso do 362 outros chamam de apelação criminal do artigo 362 contra sentenças condenatórias absolutórias em matéria penal no procedimento especial penal do juiz eleitoral me parece que esse recurso também é o recurso cabível na hipótese de absolvição sumária a absolvição sumária é verdadeira absolvição faz coisa julgada material simplesmente ela é uma absolvição que do ponto de vista cronológico do arco procedimental ela ocorre antes se o recurso que cabe contra as absolvições é o recurso do 362 esse também será o recurso cabível contra as absolvições sumárias no âmbito do procedimento eleitoral não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias mas tem sido admitido por analogia com o código de processo penal o recurso em sentido estrito naquelas hipóteses do artigo 581 também tem sido admitido por analogia os embargos infringentes ou de nulidade do artigo 609 do código de processo penal aqui do ponto de vista terminológico a diferença é que os embargos infringentes são aquele quando a divergência desfavorável ao réu se respeita ao mérito a maioria condena a minoria absolve e os embargos não serão infringentes mas serão de nulidade quando a matéria da divergência for uma matéria não de mérito mas uma matéria preliminar em relação a ação penal então a maioria não reconhecia uma nulidade mas há uma minoria que reconhecia aquela nulidade esses serão os embargos de nulidade e não embargos infringentes mas até aí a questão é puramente terminológica depois a previsão do recurso especial para o TSE tanto na constituição quanto no código eleitoral e a previsão do recurso extraordinário se não me engano até numa das perguntas que estão para depois ser respondido estou procurando na medida da exposição da aula responder a estas perguntas mas perguntava a questão do crime com relação a pena havia no regimento interno do Supremo Tribunal Federal no inciso terceiro do artigo 325 a previsão de que só caberia recurso extraordinário nos processos por crime a que seja combinada a pena de reclusão isto era na redação do regimento anterior à Constituição de 88 quando não havia Superior Tribunal de Justiça quando não havia o recurso especial da Justiça comum esta redação foi alterada em 2007 pela emenda regimental número 21 portanto esta ressalva não se aplica mais ao recurso extraordinário em matéria penal por outro lado e aqui talvez possa estar cometendo uma heresia mas vamos lá sei que é considerado inclusive erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral vamos imaginar uma hipótese que eu considero até que efetivamente a decisão do Tribunal Regional Eleitoral tenha violado a Constituição o TSE considera erro grosseiro a interposição do recurso extraordinário contra a decisão do TRE contra a decisão do TRE seria cabível o recurso especial para o TSE ou o recurso ordinário no nosso caso recurso ordinário contra a denegatória de mandato de segurança o recurso extraordinário contra desculpa recurso ordinário contra a denegatória do mandato de segurança recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus e só da decisão do TSE que seria cabível o recurso que é cabível que se considera cabível o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal todavia aqui na minha visão quase de outsider da justiça eleitoral não compreendo essa redação e acho que essa é uma redação que restringe uma garantia constitucional que é o recurso extraordinário da forma tal qual prevista na Constituição portanto na minha leitura eu particularmente não vejo nenhum óbice para que se admitisse recurso extraordinário das decisões do Tribunal Regional Eleitoral vamos lá o código eleitoral estabelece no artigo 276 fora da matéria criminal 276 as decisões dos tribunais regionais são terminativas salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior 1 especial a quando proferida contra expressa disposição da lei que é hipótese clara do recurso especial também para o STJ b quando ocorrer divergência na interpretação da lei entre dois ou mais tribunais eleitorais que é hipótese clara do dissídio jurisprudencial cabe recurso especial e 2 cabe recurso ordinário a quando versarem sobre expedição de diploma nas eleições federais estaduais b quando denegarem habeas corpus ou mandados de segurança portanto a leitura do código eleitoral sim diz que das decisões do TRE cabe apenas recurso especial para o TSE e recurso ordinário para também o TSE ora não podemos esquecer que esse dispositivo é a redação originária do código eleitoral lei 4.737 de 65 portanto anterior à constituição de 88 mas vamos à constituição vamos lá na parte que a constituição trata da justiça eleitoral e da competência do TSE eleitoral na parte que ela trata dos recursos cabíveis é estabelecido são irrecorríveis as decisões do TSE salvo as que contrariarem esta constituição e as denegatórias de habeas corpus ao mandato de segurança parágrafo 4º do artigo 121 das decisões dos tribunais então o parágrafo 3º diz da decisão do TSE o que cabe é o que cabe é recurso quando contrariado a constituição ou quando denegar habeas corpus ou mandato de segurança não diz qual o recurso é mas diz que as decisões são irrecorríveis salvo nesse caso e o recurso que contraria a constituição é o recurso extraordinário lá do artigo 102 inciso 3º por outro lado o parágrafo 4º estabelece das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando 1. forem proferidas contra disposição expressa desta constituição ou de lei quando violar a lei cabe o recurso especial para o TSE e quando violar a constituição a decisão do TRE qual será o recurso cabível dessa decisão diz a jurisprudência não é possível recorrer do TRE para o Supremo Tribunal Federal bom nós podemos dizer não é possível porque o 276 não prevê só prevê recurso especial extraordinário o pela leitura do inciso primeiro do inciso segundo terceiro e quarto do primeiro e o inciso segundo tratariam das matérias clássicas do recurso especial estariam satisfeitos mas o inciso primeiro também trata da violação da constituição e se nós formos no artigo 102 me parece significativa inclusive a diferença do artigo 102 ao tratar do recurso extraordinário para o recurso 105 que trata do recurso especial porque o recurso 105 no seu inciso terceiro diz que cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos e aí vem tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados distrito federal e território quando a decisão recorrida a contrariar tratada ou lei federal então realmente não cabe recurso especial da decisão do TRE para o Superior Tribunal de Justiça porque ele não está elencado mas a própria Constituição prevê que cabe recurso e o Código Eleitoral assim o diz que nessas hipóteses cabe recurso especial dos TRS para o STJ mas vejam que a Constituição no 102 elenca os tribunais desculpa no 105 elenca os tribunais dos tribunais regionais federais ou dos tribunais dos estados do distrito federal e território isso no 105 mas se nós formos no 102 que trata do recurso extraordinário o 102 não elenca quais os tribunais o 102 3 diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal 3 julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida não fala se é do TRE não fala se é do TJ do TRF não fala se é do TSE não fala de nenhum tribunal diz apenas que a decisão tem que ser de única ou última instância e contrariar dispositivo dessa constituição então eu pergunto uma decisão do TR é que contrarie a constituição ela é uma decisão de última instância porque em matéria constitucional aquela é decisão de última instância e sendo decisão de última instância que contrariou a constituição a hipótese de incidência seria da linha A do inciso terceiro do artigo 102 poderiam objetar bom mas não tem essa previsão no código eleitoral é verdade porque o código eleitoral era anterior mas se eu disser que porque o código eleitoral não dá efetividade a um dispositivo da constituição eu deixo de aplicar o dispositivo da constituição eu estou invertendo a lógica hierárquica da pirâmide que é oceniana das leis eu estou dizendo que a lei infraconstitucional o código eleitoral vale mais que a constituição e por outro lado eu não vejo no que o 102 3 A da constituição colida com o 121 eu acho que são regras complementares o 121 no parágrafo terceiro diz que as decisões do TSE são irrecorríveis salvo as que contrariarem a constituição está em acordo com o 102 3 contrário a constituição é decisão de última instância do TSE cabe recurso extraordinário agora vamos ver se tem colidência com o parágrafo 4º que trata das decisões dos tribunais regionais eleitorais das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando 1 forem proferidas contra disposição expressa desta constituição ou lei a mim eu leio esse inciso primeiro dizendo contrariou o dispositivo expressa dessa constituição qual é o recurso recurso sentido estrito desde que seja de última instância contrariou a lei aqui como a lei é lei eleitoral o recurso cabível é o recurso do parágrafo terceiro do 121 ah não é o recurso especial do 105 3 não até porque o 105 3 diz que são só decisões de última única instância dos tribunais de justiça do tribunal do distrito federal e dos tribunais do território então a mim parece que essa posição que é consolidada que eu respeito que eu conheço ela está dando uma interpretação aos dispositivos constitucionais que lê a constituição a partir do código eleitoral e não o código eleitoral a partir da constituição e assim eu fazendo ela restringe o direito ao recurso extraordinário das decisões do tribunal regional eleitoral ao meu ver fazendo essa restrição de forma indevida no âmbito da justiça eleitoral também são cabíveis os agravos contra a decisão denegatória de recurso especial decisão aí do presidente do tribunal regional eleitoral ou do agravo de denegação de recurso extraordinário no caso da presidência do TSE recurso ordinário em habeas corpus para o TSE da decisão que denega o habeas corpus no TRE recurso ordinário em habeas corpus para o supremo tribunal federal o regimento interno do tribunal regional eleitoral prevê um agravo regimental contra o indeferimento de produção de prova ou realização de diligências no caso de ação penal de competência originária do TRE artigo 122 e nós vamos ter agora uma discussão de novo com relação ao agravo em execução na execução da pena de multa na pena de prisão a competência não é da justiça eleitoral é delegada para a vara da execução penal de onde a pessoa estiver cumprindo a pena mas agora com o chamado pacote anticrime houve uma alteração da redação do artigo 51 e agora voltou a ser voltou não passou a ser expressamente previsto que a pena de multa será executada nas varas da execução penal e pelo ministério público então a questão é uma multa multa sanção penal imposta pela justiça eleitoral se não for paga espontaneamente será necessário promover a execução como dívida de valor quem vai promover essa execução ministério público perante a vara da execução e essa execução se dará seguindo os moldes da lei de execução fiscal mas essa execução nas varas das execuções penais salvo o melhor juiz eu não conheço varas de execuções penais eleitorais mas a lei de execução penal prevê que quando não houver disposição em contrário caberá ao juiz da condenação as funções do juiz da execução penal é perfeitamente possível entender que a execução da pena de multa sanção penal a competência para a execução é do juiz eleitoral responsável pela condenação em assim se entendendo qual será o recurso cabível contra a decisão desses juízes da execução serão os recursos da lei de execução fiscal ou como a execução de pena de multa será o recurso do artigo 197 da lei de execução penal a matéria vai voltar a ficar acesa já me encaminhando para o fim estamos chegando a uma hora e meia quase de aula tinha programado mais ou menos uma hora e meia com relação a tempestividade dos recursos nós não temos um problema que é uma divergência com a justiça hoje não penal se o prazo conta em dia corrido se o prazo suspende nas férias a regra da justiça penal é igual a regra da justiça eleitoral o artigo 798 capto estabelece que os prazos são contínuos periptórios não se interrompendo nas férias domingos e feriados portanto contamos em dias úteis não em dias úteis em dias corridos sem suspensão claro que não pode vencer num sábado ou num domingo mas aqui nós temos uma grande divergência do ponto de vista de prazo para quem estiver acompanhando aí no material não vou nem citar os artigos mas vamos lá no âmbito penal normal nós temos apelação e recurso de distrito dividido primeiro eu faço uma apelação uma petição dizendo que venha recorrer e depois apresento razões eu tenho 5 dias para apelar e depois mais 8 dias para as razões de apelação no recurso de distrito eu tenho 5 dias para recorrer e depois mais 2 dias para apresentar as razões depois nos embargos de declaração tenho 2 dias para os embargos de declaração já acompanhado de razões embargos infringentes 10 dias para os embargos infringentes já acompanhado das razões recurso especial extraordinário aplicando a regra do código de processo civil 15 dias 15 dias agrave em recurso especial e em recurso extraordinário também aplicando o prazo de 15 dias do código de processo civil agrave em execução da lei de execução penal 5 dias por aplicação analógica com o procedimento do recurso de distrito recurso ordinário em habeas corpus pela previsão do artigo 30 da lei 8.038 de 90 prazo de 5 dias vejam portanto que o menor prazo que nós temos é o prazo de 2 dias para os embargos de declaração mas fora os embargos de declaração os menores prazos são de 5 dias que é para recorrer mas depois eu tenho prazo para as razões salvo no recurso ordinário em habeas corpus que o prazo é de 5 dias com as razões se nós formos para a sistemática da tempestividade na justiça eleitoral tirando a apelação criminal do 362 que o prazo é de 10 dias né em relação a todos os outros recursos pelo menos até onde eu pude compreender se aplica a regra do 258 do código eleitoral que sempre e não sendo cansativo está lá na sistemática dos recursos não criminais do título segundo e se entende que eu tenho que interpor embargos de declaração em 3 dias até aí não tem problema que no código de processo penal seria 2 mas recurso sentido estrito em 3 dias embargos infringentes em 3 dias até os embargos infringentes também você já tem o voto condutor mas recurso especial em 3 dias recurso extraordinário em 3 dias não desconheço a súmula 728 que diz que o prazo é de 3 dias a previsão expressa no 281 que o prazo é de 3 dias para o extraordinário que o prazo é de 3 dias para o especial no 276 inclusive no próprio regimento interno do TRE aqui de São Paulo também há essa previsão mas 3 dias nos agravos contra a decisão denegatória de recurso especial de recurso extraordinário 3 dias para o recurso ordinário em habeas corpus quando no comum é 5 3 dias para esse agravo do 122 do regimento interno e para quem admitiu o recurso de agravo em execução imagino que em 3 dias portanto veja que os prazos são extremamente diminutos e mais há uma interpretação aqui sobre a regularidade procedimental de que se aplica o artigo 266 lá também dos recursos não criminais que diz que o recurso deve ser interposto por petição fundamentada o que se entende já acompanhada das razões recursais veja fazer um recurso especial extraordinário em 3 dias muitas vezes é absolutamente insuficiente e vejam vocês que agora a justiça eleitoral vai começar a julgar vai receber autos de operações autos com 100 volumes com mais não sei 100 volumes de apenso de 5 mil horas de interceptações telefônicas com sentenças que tem 200 250 páginas com acórdãos que vão ter 100 páginas e aí você vai ter 3 dias para interpor recurso especial extraordinário lembrando de novo que por uma integração da constituição com a convenção americana a nossa constituição garante que a defesa seja ampla e um prazo extremamente diminuto que impeça a ampla defesa pode ser considerado não conforme a constituição a convenção americana de direitos humanos assegura que o acusado deverá dispor dos meios e do tempo necessário para a preparação da sua defesa portanto esta sistemática de aplicar a todos os recursos criminais com exceção do recurso do 362 o prazo geral do 258 de 3 dias me parece equivocada quanto a regência porque não havendo prazo para esses recursos a solução não se dá por subsunção à matéria cível mas deveria se dar por analogia com a matéria penal vou dar um exemplo de um outro diploma em que isso ocorre eu tenho regras de prazo própria para os juizados especiais cíveis na lei 9.099 e outras regras próprias para os juizados especiais criminais e quando eu tenho uma lacuna na sistemática dos juizados especiais criminais eu não vou buscar a analogia na disciplina dos juizados especiais cíveis eu vou buscar a analogia na disciplina do código de processo penal então a minha aqui se você for advogar em qual prazo você vai recorrer eu vou recorrer em três dias mas não me parece que essa seja a melhor exegés que vem sendo aplicada reconheço tranquilamente pacificamente etc para acabar tenho mais aqui para quem for estar acompanhando a aula mais três slides primeiro regularidade procedimental aqui o código de processo penal prevê que os recursos podem ser interpostos por petição ou termo nos autos e prever que no caso da apelação o réu pode só apelar e protestar por apresentar as razões no tribunal nos termos do parágrafo quarto do artigo 600 sei que esse termo é polêmico com divergência doutrinária na na doutrina eleitoral a minha posição é no sentido da possibilidade de aplicar o parágrafo quarto do artigo 600 por quê? porque o recurso criminal a apelação criminal do 365 362 do código eleitoral ela não diz nada que a petição deverá ter as razões de recurso a redação é das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o tribunal regional a ser interposto no prazo de 10 dias diz que qual o recurso cabível e o prazo de 10 dias a regra que diz que os recursos devem ser interpostos por petição fundamentada está lá no título terceiro e a mim mantendo a minha coerência me parece que a analogia deve ser buscada com o código de processo penal com apelação criminal isto é uma apelação criminal a analogia deve ser buscada com apelação criminal se o prazo é de 10 dias e a omissão deve-se permitir a apresentação das razões no tribunal mas se você for advogar o que você vai fazer? eu vou interpor no prazo de 10 dias já acompanhado das razões para não correr risco mas se você me perguntar qual é a melhor interpretação eu acho que alguém que apele dentro dos 10 dias nos termos do 362 e proteste por apresentar as razões quando os autos do processo chegar no TRE na minha interpretação esse recurso deve ser conhecido não temos grandes problemas quanto a fatos impeditivos e extintivos fatos impeditivos operam antes do recurso ser interposto como a renúncia ao direito de recorrer como era a exigência do réu se recolher a prisão para poder apelar que não existe mais no sistema e fatos e extintivos são fatos que operam depois da interposição do recurso como é o caso no processo penal da deserção pelo não pagamento de custas do artigo 806 pelo não pagamento das despesas de traslado ou pelo não pagamento do porte de remessa e retorno no 41B da lei 8038 do recurso especial extraordinário a justiça eleitoral não há previsão de pagamentos de custas ou de preparos portanto a extinção do recurso pela deserção por não pagamento não me parece aplicável a deserção por fuga que havia no código de processo penal do artigo 595 foi revogada não é o caso de se aplicar e a desistência do recurso é um outro fator extintivo que me parece aplicável na justiça eleitoral com a mesma ressalva do código de processo penal que diz que o ministério público não pode desistir do recurso as demais partes podem desistir do recurso o ministério público não pode aliás se eu não tiver equivocado mesmo na matéria não penal não tem se admitido no âmbito do direito eleitoral a desistência do recurso naquelas matérias que haja um interesse público na matéria no âmbito penal o ministério público não é obrigado a recorrer ele pode não recorrer e portanto não vejo óbvio assim que ele renuncie ao recurso mas o ministério público se recorreu isso é entendido como uma decorrência da indisponibilidade da ação penal do artigo 42 do código de processo penal ele não pode desistir do recurso interposto não havendo regra expressa nem regra em contrário no código eleitoral me parece que nesse ponto também se aplica o 576 do código de processo penal ao caso com relação a legitimidade também não há nenhuma regra me parece específica no âmbito eleitoral aplica-se o 577 do código de processo penal os legitimados gerais são ministério público querelante ou réu seu procurador ou defensor e os legitimados especiais são ofendido habilitado ou não como assistente de acusação apenas chama atenção que no âmbito penal é muito clara muito solidificada a ideia de que o advogado tem legitimidade própria para recorrer tanto o réu quanto o advogado a redação do 577 é o recurso poderá ser interposto pelo ministério público ou pelo querelante ou pelo réu vírgula seu procurador ou seu defensor não é pelo réu por seu procurador portanto aqui nós temos uma legitimidade concorrente do réu e do seu procurador justamente por isso que no processo penal o artigo 372 sobre a intimação da sentença condenatória tem sido lido no sentido que é necessário a dupla intimação tanto do advogado quanto do réu porque se ambos tem legitimidade recursal própria ambos tem que ser intimados da sentença condenatória para que possam recorrer o ofendido tem uma legitimidade especial só pode apelar no caso de absolvição isso está no artigo 598 e também pode apelar quando habilitado como assistente de acusação contra a sentença de extinção da punibilidade aqui é o recurso em sentido estrito e também pode apelar contra a condenação então me parece que transponde essas regras para o âmbito eleitoral naqueles crimes em que há um lesado que pode ser identificado como um ofendido secundário do delito poderá ele interpor o recurso de apelação criminal eleitoral do 362 no caso de absolvição e poderá interpor também o recurso em sentido estrito contra a hipótese de sentença extintiva da punibilidade por analogia ao 271 do código de processo penal por último e concluindo o último slide já estou aqui com uma hora e quarenta artigo 577 parágrafo único trata do interesse recursal não se admitirá o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão lembro aqui que a posição correta me parece a posição do professor José Carlos Barbosa Moreira no sentido que o interesse recursal deve ser analisado por uma ótica prospectiva e não sobre uma ótica retrospectiva é muito comum essa ótica retrospectiva ligando o interesse recursal à sucumbência a quem perdeu mas o interesse deve ser aferido também por uma ótica prospectiva qual a possibilidade de ganho é possível em alguma medida eu melhorar a minha situação no julgamento do recurso se for possível há interesse recursal no âmbito do processo penal comum não se admite o recurso para apenas alterar o fundamento da absolvição salvo quando isto tiver repercussões jurídicas não repercussões morais a mesma regra me parece deve ser aplicada no âmbito da justiça eleitoral absolvido o réu por exemplo por insuficiência de provas havendo repercussão disso para fins eleitorais para outras finalidades haverá interesse jurídico dele apelar para mudar para o inciso primeiro porque o fato não existiu ou para o inciso quarto porque ele não concorreu para o fato até pelas repercussões cíveis isso caracteriza exceções do artigo 935 do código civil ou outras situações tá bom agradeço a atenção de vocês que ficaram aqui até esse momento para mim foi um prazer poder estar aqui dialogando e aprendendo confesso que aprendi muito preparando essa aula também me surgiram muitas inquietações que procurarei resolvê-las e recebam aqui não as críticas mas diria a posição ou a visão diferente como uma uma provocação no bom sentido de um curioso na matéria eleitoral sou alguém que me dedica intensamente ao processo penal mas confesso aqui como uma falha na minha formação não ter uma análise mais profunda do sistema eleitoral que procurarei suprir diante das inúmeras inquietações que essa aula me causou agradeço a atenção de vocês agradeço mais uma vez o convite do presidente do Tribunal General Eleitoral desembargador Novo Campos para essa aula encaminharei junto com a gravação o material de apoio no qual também colocarei o meu e-mail que é gustavobadaró arroba usp.br não há o com gustavobadaró arroba usp.br qualquer dúvida qualquer ponto que não tenha ficado claro qualquer sugestão qualquer crítica sintam-se à vontade será recebida com o maior carinho e portanto abro esse diálogo com vocês muito obrigado uma boa noite a todos e aí a todos vão b Obrigado.